Bom dia! Fala bom dia! O ser humano tá dormindo ainda Mas ela tem som de trans Hum, motorista Bom dia, pessoal! Sabadou, do lado de cá Estamos indo fazer um trabalho numa loja incrível Maravilhosa, completa Eu não diria uma, eu diria três lojas É uma loja que é dividida em três lojas E eu não poderia deixar de levar vocês comigo Porque eu não tenho como não compartilhar com vocês Porque às vezes a maioria desses trabalhos que eu faço É lá pro Instagram Mas eu faço questão de levar vocês Porque assim, top, gente, top, top A loja é top E é nossa, é do bairro, é Zona Leste Então eu vou lá levar vocês Pra conhecer essa loja Tem muita coisa legal Eu vou tentar ao máximo mostrar pra vocês Mas é mais pra vocês conhecerem mesmo Vou falar endereço e tal Pra vocês poderem ir lá conhecer também Porque mesmo que você não more na Zona Leste Ela é bem assim, bem localizada, sabe? Então dá pra você ir lá conhecer Então chega de blá 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 E quando chegar lá Eu vou mostrar tudinho pra vocês Vem comigo! Zona Leste Pra vocês Se inscreva no canal. 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 Tem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Mop. E... Vim aproveitar. É muito legal. Tem... Se inscreva no canal. E... E... Olha isso. E... 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 panela desse lado. E... E... O grande amor da... E... 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 Meu Deus. E... 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 E...